Olá, começa agora o programa Opinião. Na edição de hoje vamos falar sobre princípio democrático, jurisdição constitucional e reforma política. Calma aí se você ficou meio aéreo, quem explica tudinho pra gente é o advogado, mestre em direitos e garantias fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória e professor universitário Cláudio Conago. Obrigada, Cláudio, por vir aqui conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço, Ricord, por poder estar aqui e falar sobre esse tema, falar pra população em geral, pra gente tentar desvendar um pouco o que seriam essas palavras aparentemente tão complexas, né? Reforma política, jurisdição constitucional e princípio democrático. Então vamos esclarecer primeiro? Claro. Quando a gente fala, primeiramente, em jurisdição constitucional, nós estamos tratando de uma atribuição, que é uma atribuição muito especial que é dada aos juízes no Brasil, que é a possibilidade de proteger a Constituição. A Constituição Federal, ela é, na questão das leis, a lei mais importante, né? Que tem o conjunto de regras mais importantes da nação. E é possível que, em determinado momento, o poder legislativo edite uma lei que seja contrária à Constituição. E pra sanar o que a gente chama isso aí de lesividade, ou seja, afastar essa lei da aplicabilidade, nós temos a possibilidade que o juiz tem de fazer o controle de constitucionalidade. Ou seja, ele pode, num julgamento em que ele participe, afastar a aplicabilidade daquela lei sob o argumento de que ela viola a Constituição. Então, é por isso que a gente chama de jurisdição constitucional. Ou seja, a jurisdição, porque é dizer o direito, é uma atribuição do poder judiciário, e a constitucional, porque é uma proteção da Constituição, que é a nossa lei mais importante, né? E é na Constituição que tem o segundo conceito da nossa conversa, que é o princípio democrático, né? A nossa Constituição de 88, ela estabelece no seu artigo 1º, parágrafo único, que todo o poder emana do povo. Então, sob o ponto de vista de exercício do poder, nós temos o que a gente chama de democracia representativa. Então, continuando o que a Constituição diz, todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido através de representantes ou de forma direta nos termos da Constituição. Isso significa que o poder se exerce pelos nossos representantes eleitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, e também de forma direta, quando o povo se manifesta expressamente a cerca de determinados temas, naqueles três instrumentos previstos na Constituição, que são o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. O referendo e o plebiscito, que são consultas diretas à população, se ela concorda ou não com determinada política pública. O referendo, uma consulta a posterior e posterior, né? Quer dizer, o poder público adota aquela medida, e depois consulta a população. E o plebiscito, que é a consulta prévia. Ou seja, antes de adotar aquela medida, ele consulta a população se deve ou não adotá-la. E a iniciativa popular é uma boa novidade da nossa Constituição de 88, que permite à população, ela mesma, apresentar projetos de lei ao poder legislativo. E, acerca disso, você tem uma exigência mínima de um número de assinaturas fixada em lei. As pessoas podem, como se fosse um abaixo-assinado, né? Colocar a sua assinatura de apoio a um determinado projeto, para que ele seja posteriormente analisado pelo poder legislativo. Nós temos hoje uma lei que é muito conhecida e que foi oriunda, originada de um processo de iniciativa popular, é a lei da ficha limpa, que modificou a questão da elegibilidade das pessoas que pretendem se tornar vereadores, deputados, prefeitos, governadores. Mesmo quando de iniciativa popular, um projeto, ele está sujeito a essa jurisdição constitucional, esse controle do judiciário. Também, isso é uma pergunta muito boa e é importante esclarecer. Não é porque um projeto teve apoio de um milhão de pessoas que ele está imune a controles, né? Porque todas as leis, todos os projetos de lei estão sujeitos às regras constitucionais. Especificamente, no caso da lei da ficha limpa, houve uma discussão muito interessante na jurisprudência em relação a ela. Dizia a respeito a época em que ela poderia entrar em vigor, porque a nossa Constituição tem uma regra pela qual uma legislação nova que modifica a legislação eleitoral, ela só pode ser aplicada com o intervalo mínimo de um ano da eleição. No caso específico da lei da ficha limpa, ela foi, entrou em vigor em junho de 2010. E aí se discutia se nas eleições presidenciais de 2010, ela poderia ser aplicada, eleição em outubro, né? Isso foi uma grande discussão jurisprudencial, chegou no Supremo Tribunal Federal, uma discussão muito técnica, muito complexa, mas acabou prevalecendo o entendimento pelo qual ela não poderia ser aplicada naquele ano de 2010, né? Posteriormente, todavia, ela passou a ser aplicada, uma importante lei de moralização do nosso sistema político, né? Que busca impedir que até mesmo, né, determinadas pessoas possam pleitear mandatos eletivos. Esses dois temas, então, né, quando a gente fala de princípio democrático e jurisdição constitucional, eles estão sempre em conflito, porque um implica o contrário do outro. Ou seja, você anular uma lei porque ela é inconstitucional vai totalmente contra o princípio democrático. Ou seja, o povo aprovou a lei, o povo tinha vontade que aquela lei entrasse em vigor, mas ela viola, por exemplo, um direito fundamental. E é isso que caracteriza uma verdadeira democracia, não é somente a vontade da maioria, mas também o respeito aos direitos fundamentais de determinadas minorias, né? Mas, nesse ponto, também a gente entra na questão da reforma política, né? Que é o tema da nossa conversa, né? Princípio democrático, jurisdição constitucional e reforma política. Sempre que se fala na temática de reforma política, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é, bom, qual reforma política? Porque sempre que a gente fala em reforma, a gente costuma usar o exemplo da reforma tributária, né? Cada pessoa tem uma concepção diferente acerca do que seria a reforma tributária ideal. O pequeno contribuinte, pessoa física, pensa de uma maneira, o grande empresário pensa de outra, o fisco pensa de outra maneira. E se você não tiver um denominador comum, a gente acaba não chegando a uma efetiva reforma. A mesma coisa ocorre com a reforma política, né? O mínimo fator que deveria constar de uma reforma política atualmente deveria ser a criação de mecanismos ou formas do povo se aproximar mais da gestão do poder. É porque nós temos, né, de alguns anos para cá visto um grande desencantamento do povo com a política. Não vendo a política como uma forma de libertação, uma forma de concretização dos seus direitos mais básicos, né? Bom, Cláudio, mas a gente percebe assim que às vezes as pessoas se afastam bastante da política. A forma de participação é muito o voto. Eu votei, eu exerci a minha cidadania, né? Então, a falta de acompanhamento do cidadão realmente estar envolvido nos debates, isso também não fragiliza o nosso sistema político e acaba gerando aí uma demanda que às vezes o próprio cidadão poderia estar acompanhando, vendo o que o representante dele está fazendo. Certamente. Não adianta você criar um instrumento se esse instrumento não for utilizado. E aí quando a gente fala de instrumento, né, estamos falando do seu ponto de vista amplo, ou seja, passa também para a modificação cultural da parte da população fiscalizar o que o seu representante está fazendo, né, buscar sempre um diálogo, uma interlocução com ele, mas também buscar a participação. É uma frase atribuída a Aristóteles, né, que o destino da pessoa que não se interessa por política é ser governada por aqueles que se interessam. É claro que no mundo moderno, pós-moderno de hoje, ninguém tem tempo para nada, né, nós sempre estamos ou presos no trânsito ou no trabalho ou com alguma outra atribuição em casa e aí muitas vezes nós relegamos a terceiros o papel de fazer essa fiscalização, essa interlocução. Mas quando a gente fala em participação política, isso começa desde os menores núcleos participativos, né. Uma associação de moradores é uma participação política, que está muito mais próxima da nossa realidade, muitas vezes, que uma Câmara de Vereadores ou que uma Assembleia Legislativa, né, que já é uma forma da pessoa exercitar a forma de participação política, inclusive através dessa associação, por exemplo, cobrar dos poderes constituídos determinadas medidas, né, estabelecer um diálogo. Mas, voltando à questão da reforma em si, né, é preciso que a gente tenha essa conscientização, né, que não, quando a gente fala em mecanismos, não são somente mecanismos técnicos, né, mas formas também de culturalmente tentar trazer de volta o povo para a fiscalização do poder. E aí a gente entra na dificuldade, alegada por muitos, de que, bom, será que o poder legislativo, ele tem condições políticas de fazer uma reforma política? Sim, é. Chegou-se a falar na época, né, a gente teve recentemente aprovada uma mini-reforma, né, que não tocou nos pontos principais, né, foram coisas muito sutis. E aí a gente diz, ah, mas como que um deputado, um senador, que vai ser mais atingido por uma reforma, né, que pode ser, dependendo do que ficar decidido, ele vai legislar em relação a isso, já que os interesses dele estão em questão, né. Chegou-se a falar em uma constituinte, né, só para reforma, o que você pensa sobre esse assunto? É, isso é um tema muito interessante, obrigado por ter feito essa pergunta. Em relação, então, à reforma política, existe, naturalmente, uma dificuldade do parlamento em aprovar uma reforma substancial. As mini-reformas, assim chamadas pela imprensa, que têm ocorrido nas últimas décadas, elas acabam tratando de temas não tão polêmicos, temas pontuais. A não ser, e eu discordo na maioria em relação a isso, a questão do voto impresso, que foi recentemente, novamente, aprovado pelo nosso parlamento, tinha sido vetado pela presidência da república, esse veto foi derrubado. Sob o ponto de vista de que, hoje, nós teríamos, então, com o voto impresso, junto com o voto eletrônico, uma forma de você poder auditar os resultados das eleições. Me parece que é uma forma importante de fiscalização, que traz mais transparência, embora haja um custo envolvido a ela, me parece que é um custo inerente à democracia. Mas, fora isso, a gente tem modificações meio que pontuais, como o tempo de TV dos partidos políticos, requisitos para a constituição do partido político, e por aí vai. O que coloca essa questão mesmo, no sentido de que, realmente, o parlamento, pela sua prática, ele não tem dado sinais de que ele consiga fazer, efetivamente, uma reforma política. Uma das saídas aventadas é essa, né? Ah, vamos fazer, então, o que a gente chama de mini-constituinte, né? Uma constituinte exclusiva para fazer reforma política. Só que essa proposta tem vários problemas. Mas, sem participação de parlamentares? Esse é um dos pontos, né? Quer dizer, quem participaria dessa chamada mini-constituinte? Se a gente volta um pouco na constituinte que gerou a Constituição de 88, uma série de embates prévios, que muitas vezes são esquecidos pela história, são importantes relembrar. Por exemplo, existia uma proposta de fazer uma constituinte exclusiva, ou seja, que teria a participação supostamente mais ativa de membros da sociedade civil e não dos chamados políticos profissionais, né? Essa proposta foi rejeitada. Então, nós tivemos um congresso constituinte, em 87, que gerou a Constituição de 88. A própria participação do povo, através de propostas de iniciativa popular, foi uma grande vitória. Não foi conseguida facilmente, porque existia uma resistência dos próprios parlamentares em cederem uma parcela de seus poderes. Afinal de contas, é a democracia representativa. Mas, em relação a isso, a proposta que se aventa e que se coloca de mini-reforma constituinte, ela tem alguns problemas até teóricos, né? Porque, quando a gente fala em constituinte, a gente está tratando do exercício do poder soberano. E, como tal, o exercício do poder soberano não poderia ser limitado. Ele é ilimitado por natureza. Então, como que você vai condicionar uma determinada Assembleia Constituinte? Dizer, olha, você só vai poder tratar de reforma política. Você pode até estabelecer isso, mas o que acontece se essa Assembleia resolver ela mesma que não vai tratar somente de reforma política, vai tratar também de reforma do Estado, reforma tributária, reforma dos municípios? Então, a questão é estabelecer limites. Estabelecer limites que sejam execuíveis, porque de nada adianta nós fixarmos limites que são simplesmente teóricos, né? E o poder judiciário jamais poderia interferir no exercício direto do poder. Ele não tem legitimidade para isso. Então, eu vejo com muitas reservas essa ideia de Assembleia Constituinte exclusiva. Ela vem sendo aventada por aí em alguns panfletos políticos e me parece que não é a saída ideal para que a gente consiga efetivamente fazer uma reforma política. É possível, todavia, outras alternativas, né? Nós temos, a própria Constituição de 88 já as veicula. Quando a gente fala de plebiscito e referendo, Infelizmente, em 2015, nós só temos dois exemplos para dar, um de plebiscito e um de referendo. Foi o plebiscito em 93, sobre forma de governo, se a gente deveria continuar com a república ou adotar a monarquia, e se deveríamos continuar com o presidencialismo ou adotar o parlamentarismo. E em 2002, mais recentemente, tivemos o referendo sobre o desarmamento. Então, quer dizer, numa prática de... Que a vontade popular, diga-se de passagem, acabou não sendo seguida, né? Esse é um outro problema, né? A aplicação da vontade do que foi decidido não poderia ser questionada. Você não poderia depois descumprir por vias inversas e transversas o que foi decidido. Perfeito. Cláudio, a gente vai ter que fazer só uma pausa, né? Eu sei que dá vontade de falar logo sobre tudo para não perder o fio da meada, mas daqui a pouco a gente volta, né? Nosso primeiro bloco chegou ao fim. A gente fala um pouquinho mais sobre princípio democrático, jurisdição constitucional e reforma política. Hoje a gente conversa aqui com o advogado Cláudio Connago. Eu espero você depois do intervalo. Música Estamos de volta com o programa Opinião. Na edição de hoje a gente fala sobre princípio democrático, jurisdição constitucional e reforma política. O nosso convidado é o advogado, mestre em direitos e garantias fundamentais pela FDV e professor universitário, Cláudio Connago. Bom, Cláudio, no primeiro bloco a gente esclareceu um pouquinho sobre esses conceitos, essa sopa de letrinhas jurídicas, né? E também se aprofundou sobre a questão da reforma política, né? Que ainda é um tema muito caro. A gente não consegue chegar a um denominador sobre como será feita essa reforma, né? E aí a gente falou sobre também a questão da constituinte, né? Para a reforma política, você avaliou aí que existem ainda alguns entraves, né? Na sua avaliação, talvez não fosse a melhor solução. Mas o que você acha que seria interessante, até para o momento político que o Brasil vive? É uma democracia ainda muito recente, né? Não tão consolidada. Vive um momento político muito instável. Você acha que esse seria um momento de reforma política? A gente precisa estabelecer um momento para a reforma política. E o momento é sempre agora. Se a gente ficar adiando para um momento ideal que talvez nunca venha, a gente também corre o risco de nunca ter uma efetiva reforma política. Então eu dizia que nós temos na Constituição determinados mecanismos que são muito pouco utilizados hoje de efetiva participação do povo na proposição de determinadas leis e algumas políticas públicas, que são o plebiscito e o referendo. Desde 88 até 2015, nós tivemos apenas um plebiscito e apenas um referendo de âmbito nacional. Me parece que nós poderíamos usar esses mecanismos para, inclusive, legitimar uma eventual reforma política. Mas chegou-se a cogitar isso também, né? De fazer uma consulta popular para saber os itens que poderiam ser debatidos. Só que aí poderia demorar muito. Na verdade, a proposta que chegou a ser apresentada em 2013 pela presidente Dilma Rousseff, ela falava, na verdade, somente de um referendo posterior. Ou seja, haveria a convocação de o que seria uma mini-constituinte e aí o resultado do trabalho dessa mini-constituinte ficaria sujeito à aprovação popular. O que não garantiria, por exemplo, que se a população não aprovasse, seria revertido, né? Exato. O que me parece importante é a gente combinar esses mecanismos para que a gente possa ter uma reforma política minimamente equilibrada. Combinar o plebiscito com o referendo. É claro que o referendo, depois de um documento pronto, me parece que é muito importante em termos de legitimação política do que vem a ser decidido. Mas me parece importante que o povo se manifeste antes também. Então, não vejo problemas, me parece plenamente viável que nós tenhamos um plebiscito para que o povo concorde ou discorde que determinados temas-chave devem ser objeto de uma reforma política. A gente tem financiamento de campanhas, temos fundo partidário, tempo de participação dos partidos em TV, requisitos para a criação de partidos, número máximo de partidos políticos no Brasil, a gente poderia ficar uma tarde inteira só anunciando os temas relevantes. E são questões muito complexas também, né? Que, na minha opinião, são temas muito relevantes, mas que talvez não devesse constar de uma reforma tão ampla. Mas me parece que a população deve ter condições de, em se informando, com período de antecedência mínimo, poder dizer àquelas pessoas que exercem o poder quais são os temas-chave da reforma política. Com base nesse primeiro plebiscito, então, a gente teria a convocação de um órgão exclusivo que não seria uma Assembleia Constituinte Exclusiva, seria um órgão consultivo, feito com representantes do povo, deveria haver uma eleição para essa finalidade especificamente considerada, e o resultado desse processo seria submetido ao referendo. É claro que isso poderia ser considerado como um órgão paralelo ao próprio Congresso Nacional, como foi o risco que ocorreu em 87. E aí a gente seria possível legitimar isso com uma emenda à Constituição. Ou seja, a gente teria um primeiro passo, que seria uma consulta direta à população sobre, bom, o que devemos decidir? Uma vez fechada essa pauta, nós teríamos a eleição desse órgão, que seria o órgão paralelo ao Congresso, cujo trabalho posteriormente seria referendado, objeto de referendo, ou seja, uma primeira consulta popular e uma segunda a posteriori, e depois isso seria submetido ao Congresso, para que o Congresso Nacional aprovasse uma emenda constitucional sobre aqueles pontos. E aí o jurista, que está talvez me ouvindo, pode dizer, Ah, mas nada vai garantir que o Congresso Nacional vai observar 100% do que foi aprovado pela população. Embora isso tecnicamente possa ser verdade, nós sabemos que os políticos não se atrevem a contrariar a voz das ruas. É uma frase muito emblemática e categórica, dizida pelo falecido Ulisses Guimarães, que é a única coisa que político teme é povo na rua. Então, a manifestação maciça da população dessas duas formas, com o plebiscito, com o referendo sobre esse trabalho, parece que legitimariam esse projeto de uma forma que o Congresso não poderia se negar a aprovar uma emenda constitucional dessa maneira. Veja, isso seria uma forma de trazer efetivamente uma reforma política, sem que o Congresso Nacional tivesse que se desgastar, em termos de vai para um lado ou vai para o outro, e com a efetiva participação da população acerca tanto do tema que deve ser tratado, aquela pauta mínima, quanto da forma como foi efetivado. Mas aí iria prevalecer, então, o princípio democrático, uma vez que essa comissão representaria o povo, só que, por outro lado, a gente está tirando um papel que é do legislativo, né? A gente está dizendo assim, ó, vocês não servem para fazer isso, né? A experiência do legislativo demonstrou que há uma dificuldade política mesmo em realizar uma reforma política substancial. Eles conseguem, o Congresso consegue aprovar as chamadas mini-reformas eleitorais, mas pontos-chave como esse, eles acabam não sendo tratados. Muitos pontos relevantes para fins da reforma política. Então, sim, seria dizer para o Congresso, olha, Congresso, você não está apto a fazer isso? Sim, mas a experiência nossa recente tem demonstrado que isso é fato. E a nossa Constituição, ela é muito enfática quando ela fala das omissões inconstitucionais. Cada órgão tem as suas atribuições muito bem delimitadas, mas se ele falha em exercê-las, nós temos juristas que defendem que outro órgão poderia assumir essas funções. Bom, Cláudio, então a gente volta naquele conflito, né, do princípio democrático e da jurisdição constitucional, de um poder interferir na atribuição do outro. Como a gente viu recentemente, ainda falando de reforma política, do Supremo legislar em relação a uma coisa que o Congresso também tinha falado, né, do financiamento de campanha. O Congresso decidiu uma coisa, o Supremo outra, né, o Congresso de que as empresas poderiam fazer doação de campanha, e já o Supremo disse que não, que é inconstitucional. E aí parece que um vai interferindo, né, na seara do outro. Isso gera conflitos entre os poderes, já que a Constituição diz que os poderes são harmônicos, entre os independentes e harmônicos, mas nesse caso eu acho que gera uma desarmonia aí, né. É, a ideia de independência e harmonia, prevista no artigo 2º da Constituição, é um ideal. É claro que a prática institucional do exercício dos poderes mostra que muitas vezes nós temos embates, né. Daí a necessidade de nós termos mecanismos de efetivo diálogo entre os poderes e para solucionar esses embates. Quando a gente fala, então, de jurisdição constitucional, controle de constitucionalidade, esse embate é inerente à própria função. Sempre que o judiciário declarar uma lei inconstitucional, isso vai estar afetando o trabalho do legislativo. E é por isso que nós temos mecanismos de controle recíproco entre os poderes, né. A própria nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ela perpassa o poder legislativo. Ele tem que ser aprovado uma sabatina no Senado Federal, depois a indicação do Presidente da República. Então é por isso que nós temos esses mecanismos, para que possa haver um diálogo institucional, né. Depois do precedente do Supremo que falou da inconstitucionalidade das doações de campanha, que foi o acolhimento de uma ação proposta pelo Conselho Federal da OAB, o Congresso foi e aprovou novamente o financiamento empresarial de campanhas, né. E aí o que suscita a questão, bom, então a gente precisa de novo ir ao Supremo para ele decidir isso, essa questão já vai ser observada automaticamente ou não, mas isso é da própria práxis, da prática do controle de constitucionalidade. Isso é uma situação natural. Muitas vezes, quando o Supremo decidia uma matéria em determinado sentido, o Congresso Nacional contrariava a decisão do Supremo aprovando uma emenda à Constituição. Isso aconteceu em alguns casos tributários, né, por exemplo, quando o Supremo decidiu que a taxa de iluminação pública era inconstitucional, que era um tributo cobrado pelos municípios. Aprovou-se então uma emenda à Constituição, dizendo que eles podiam cobrar então uma contribuição de iluminação pública, que isso, do ponto de vista financeiro, acaba atingindo o mesmo resultado, né. Também o IPTU na questão da progressividade, você poder cobrar um valor progressivo cada vez maior do IPTU se ele não cumpre a função social. O Supremo adotou uma determinada interpretação que não agradou o Congresso, o Congresso foi lá também e aprovou uma emenda à Constituição. Como o Supremo está sujeito à Constituição e não à sua própria vontade, a tendência é que prevaleça uma emenda constitucional se ela vier, né, sobre esse ponto específico. E esse é um dos mecanismos que eles têm para solucionar essas controvérsias, esses conflitos entre eles. É, mas o Legislativo também está sujeito à Constituição, né. Só que a gente percebe que, por exemplo, em relação ao Supremo, você falou dos critérios de escolha, né, existe uma interferência política ali, né. Isso garante a neutralidade do nosso Judiciário, você acredita? Então, quando a gente fala de Poder Judiciário, é bom ficar claro que esse processo de interferência do Legislativo diz respeito ao Ministro do Supremo, ou seja, ao órgão de cúpula. Sim, que é a maior corte do Brasil, né, a corte principal, então... O órgão de cúpula está no topo da cadeia, né, do nosso sistema, é o Supremo Tribunal Federal, não tem nenhuma corte acima dele em termos de Poder Judiciário. Mas os juízes de primeira instância são recrutados através de concurso público, né, avaliação meritória, os desembargadores de Tribunais de Justiça também, né. Então, essa interferência do Legislativo, ela não é em relação a todo o Judiciário, somente em relação ao órgão de cúpula. Nisso, a gente adota uma tradição que vem dos Estados Unidos. A Suprema Corte Americana tem essa mesma metodologia, com a diferença que lá são nove ministros, aqui nós temos onze. Mas há quem defenda que essa interferência, ela se justifica por duas razões. Primeiro, não teria uma outra fórmula muito melhor do que ela. E segundo, o Supremo, ele decide questões tão intrincadas, do ponto de vista político-constitucional, que o Poder Legislativo teria o direito também de analisar quem vai ser aquela pessoa, se ela de fato merece ocupar o posto de ministro supremo. Nesse caso específico, o Poder Legislativo, ele avalia os requisitos que estão na própria Constituição, que devem ser observados. O ministro supremo tem que ter idade mínima de 35 anos, tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Dentro, então, desses requisitos, um tanto quanto vagos, tirando a idade, cabe, então, o Legislativo formar a sua convicção. Se aquela pessoa é indicada, ela de fato atende esses requisitos da melhor maneira para compor um órgão de cúpula, um órgão extremamente importante para as nossas vidas. Perfeito. Bom, Cláudio, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, vamos ter que encerrar a opinião de hoje, mas eu agradeço muito a você por ter vindo aqui esclarecer as dúvidas, essas questões que estão tão presentes no nosso dia a dia, às vezes a gente não se dá conta. Muito obrigada, Cláudio. Eu queria agradecer, Nicole, estou sempre à disposição para poder ter uma interlocução com vocês, com o povo, quem precisar, qualquer esclarecimento sobre essa área constitucional. Estamos à disposição. Tá ok, obrigada, Cláudio Conago. Obrigada também a você que acompanhou o programa Opinião de hoje. Nós falamos sobre princípio democrático, jurisdição constitucional e reforma política. Mais uma vez agradeço a sua companhia, lembro a você que estes e outros programas estão disponíveis no canal da Assembleia no YouTube, o endereço aparece aí no seu vídeo. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti